Hoje vamos fazer juntos uma técnica especial que permite fazer com que alguém entre em contato com você. Vai ser uma prática guiada. Você deve apenas seguir as instruções que eu vou passar para você durante esse vídeo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para começar, encontre um espaço calmo onde você possa ouvir as instruções sem interrupções. Se você quiser, você pode fechar os olhos para ter uma imersão total. Depois que você já estiver acomodado, seja sentado ou deitado, conforme a sua preferência, você deve relaxar o corpo. Nesse momento, esqueça as preocupações diárias. Apenas relaxe. Relaxe seu corpo totalmente. E perceba que quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Você sente o seu corpo ficando pesado e extremamente relaxado. Todas as tensões se dissolvem. A sua respiração também está relaxada. Você respira profundamente, com calma e suavidade. Você já está agora totalmente relaxado. Relaxando o corpo e também a mente. Agora, completamente relaxado. Eu quero que você foque na pessoa, com quem você deseja se comunicar. Concentre-se na imagem dessa pessoa, visualizando claramente o rosto dela em sua mente. À medida que você mantém o foco na visualização do rosto da pessoa, faça uma afirmação mental, dizendo para essa pessoa que ela vai entrar em contato com você. Diga, em seu pensamento, olhando para essa pessoa. Você me procura. Você fala comigo. Você sente saudade. Você quer entrar em contato. Você não resiste a mim. Você me deseja de todo o seu coração. Você quer a minha presença. Você quer a minha companhia. Nós dois somos perfeitos juntos. Você nunca vai conhecer alguém como eu. Eu sou a pessoa que faz você feliz. Você é meu. Você é tudinho meu. Você quer ser meu. Agora, fale comigo. Agora, fale comigo. Fale comigo agora. Entre em contato comigo. Fale comigo agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Pronto. Está feito. Agora que você já deu esse comando, nós vamos agora fazer uma visualização. Imagine a pessoa retribuindo o seu desejo com um olhar cheio de paixão. Um olhar cheio de amor e carinho. Veja o olhar dele apaixonado em direção a você. Um olhar de peixe morto. Caidinho. Você é tudo o que ele quer. Esse processo de visualização deve ser feito com muita vontade. Com muita emoção. Para fortalecer a energia positiva entre vocês. Imagine ele completamente apaixonado. Ele está rendido. Ele te ama. Agora, eu quero que você vá além. Depois de te procurar. Qual é o futuro que você imagina para vocês dois? Qual vai ser a vida que vocês dois vão construir? Você quer que vocês namorem? Que vocês se casem? Imagine essa vida. Imagine que já passou bastante tempo. Meses. Anos. Talvez até décadas. Imagine que vocês continuam juntos. Qual é a vida que vocês construíram? Visualize vocês dois ainda apaixonados. Se amando muito. E vocês dois olhando para trás e vendo tudo o que vocês fizeram juntos. Uma história de muito amor, carinho, dedicação, respeito, união, harmonia. Tudo isso já está sendo construído desde já. Agora, para finalizar a técnica. Agradeça mentalmente pela possibilidade de ter essa coisa. Comunicação com a pessoa. Agradeça por saber que tudo já está se materializando. A pessoa vai te procurar. Sinta uma satisfação pela conexão que vocês criaram agora. E aí pode ir voltando bem devagarinho. E pode abrir os olhos se eles ainda estavam fechados. Agora eu vou te passar uma instrução que é extremamente importante. Você precisa manter a sua vibração elevada. Não pode ficar com ansiedade para saber quando ele vai te procurar. Tem que soltar. Você precisa relaxar e ir fazer alguma coisa que te traga contentamento. Alegria. Pode ser ir andar de bicicleta, caminhar na natureza, fazer sua unha, passear com o cachorro. De preferência faça alguma coisa que não seja mexer no celular. Senão pode ser que você acabe em ansiedade. Esperando aquela notificação. Esquece isso. Tem que soltar. Se não soltar, não vai rolar. Então solta. Vai se distrair. Vai distrair a cabeça. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Eu acredito. Eu recebo. E eu agradeço. Agora imagine se você pudesse não apenas chamar a pessoa amada com o pensamento. Mas transformar toda a sua vida usando o poder da sua mente. Isso não é apenas uma possibilidade. É uma realidade a seu alcance. E foi para isso que eu criei o treinamento Mestres do Universo. O treinamento Mestres do Universo é uma jornada profunda no conhecimento da lei da atração. Projetado para quem deseja verdadeiramente se conectar com o poder ilimitado do universo. Cada um de nós carrega dentro de si a chama capaz de iluminar o caminho para a realização dos nossos mais profundos desejos. O Mestres do Universo é um despertar para uma vida onde você é o criador da sua realidade. Você vai se abrir para um mundo onde as barreiras entre o desejo e a manifestação simplesmente se desfazem. E em que você consegue co-criar seus sonhos dez vezes mais rápido. Porque quando você muda sua vibração, você muda toda a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique agora mesmo e saiba mais. Vamos juntos desvendar os segredos do universo e criar uma vida repleta de amor, alegria e abundância. Porque você merece e porque é possível. Está na hora de abrir seus olhos não apenas para o mundo que você vê, mas para o mundo que você pode criar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!